Oi, oi, testando oi. Bora lá, galera! Pela primeira vez aqui no Facebook, ao vivo. Bora testar o som? Dança, gatinho. Dança! É Diana dos Teclados! O negócio aqui tá frio, galera! Aqui em São Paulo tá frio demais hoje! Com os dedinhos duros aqui! Agora fazemos pra esquentar! É Diana dos Teclados! Ao vivo pela primeira vez aqui no Facebook! Sem você eu não queria Motivar algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderás dizer Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo Hoje eu te amo demais Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, eu te quero, amor Eu sempre fui e sou Sejam bem-vindos à minha primeira live aqui no Facebook! E não pode acabar jamais Amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderás dizer Amor 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 E aí, galera, sejam bem-vindos A primeira live da Diana dos Ciflados aqui no Facebook Quem quiser fazer pedido, galera Pode pedir aí, se eu souber, eu vou atender, tá? Fiquem à vontade E essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Este amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você É essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Este amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Dança, Gatinha, dança Valeu Felipe Obrigada pelas estrelinhas Galera, pode chegar Pedir, fazer o seu comentário aí Fazer seus pedidos nos comentários aí Podem ficar à vontade Essa é a minha primeira live Tô aqui Testando o Facebook aqui Aprendendo a fazer as lives aqui Já venho de outro app vizinho Fazendo lives É a primeira vez aqui no Face Sejam bem-vindos à minha live Bora relembrar sucesso Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi um vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você Solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Me diz por que Não vê Que esse coração Obrigada, Rene Rene Robson Não, 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 não Não vai embora, não Não, 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 não Não vai embora, não Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você Sem você Sem você É solidão Eu já Não, 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 não Eu já me decidi Não, 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 não Não, 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 não Não vai embora, não Vem amores na vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Nem começo O que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de ano Fala que acabou E o nosso pra sempre A maior saudade Tem amores Tem amores na vida Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem amores na vida Oi, Martins Boa noite Apesar de não valer o álcool Tô voltando por aqui, hein, galera Quem quiser acompanhar no Face Agora Tô de volta Aqui Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Ah, Fabiana É a cantora Do piada Legal, Fabi A maior saudade De todos Obrigada, lindo A maior saudade De todos os tempos Boa noite Boa noite, galera Boa noite Boa noite a todos vocês Que estão aqui na live Gente, tava parada Voltei agora Tem mais ou menos um mês Ainda não sei todas as músicas Vou voltar a fazer aqui pela internet Netinha Vou sempre tá por aqui Pelo Face E pelos apps vizinhos Tô sempre por aqui Esquema preferido Eu não Vou ver se eu lembro aqui, cara Mas essa daí Eu vou ficar devendo por enquanto Próxima live eu canto pra você, hein Pode voltar Gente, se vocês quiserem fazer pedido Eu tô assim meio desatualizada Tô mais Tô mais naqueles forros das antigas Tal Coisa que Que eu tava tocando lá Quando Quando eu parei, né Parei o quê? Uns Seis, sete anos atrás Mais ou menos Mas é isso aí, galera Vou tocar um forrozinho aqui pra vocês Um piseiro Aos poucos eu vou me atualizando Aí eu volto, hein É Diana dos Teclados Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Beijinha na tela, galera Vamos curtir a live Pode namorar e mostrar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Aproveitando a vida Aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Eterna Marília Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Alô, Kennedy Kennedy vai lá na loja comprar Saia e nem isso Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E forçar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Alô, Valdeci de Azul Gente, eu tava lá no app vizinho Fazendo uma live Fiz lá das 18h até as 17h30 Mais ou menos Aí vim aqui no Facebook Pela primeira vez, hein? Essa é a primeira live Dança, gatinho Dança Gente, eu vou tocar aqui pra vocês Sucesso da minha xará, Diana Não tá aparecendo, Netinha? Pra compartilhar? Eu ainda tô aprendendo a mexer aqui, gente Se vocês tiverem alguma dica pra mim aí Pode mandar Música 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 Oi, Adail, Mosquita Beijos Música É Diana dos Teclados Música Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Obrigada, Fabiana Já me prendi a sua vida Música Muito mais do que eu devia Música E quando é noite que regresso Você briga Por qualquer motivo Música Eu confesso que tenho vontade De ir para bem longe Pra nunca mais te ver Música Música Obrigada, Natinha Obrigada, Natinha Nasci Sempre chorando Música A minha sabe Estou perdendo Música A nossa vida deve Música Veja alegria Pois eu lhe amo Tanto Música Música Eu tenho a intenção Que do amor Que um dia existiu Entre nós Música Hoje só resta uma chama Pagando Música É a gíria de São Bernardo A foto tá tão pequenininha Gente, tô ruim nesses comentários É muito pequeno Música Música Só me graça Que isso ajuda Desde que você não me deixes Meu amor Música Meu amado Música Por que brigamos Música Não posso mais viver assim Sempre chorando Alô, Wboy Música A minha paz Música Estou perdendo Música A nossa vida deve Música 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 Pois eu lhe amo Música 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 Boa noite galera Alô, Diana Nascimento Minha Xará, oi Música 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Daqui a pouco netinha Depois dessa vou cantar magníficos pra você Música Tô sentindo que não é pra mim Música Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Música Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Música Música Dança gatinha, dança Pra atender o pedido da minha amiga Netinha Magníficos Música Também sou fã Netinha Magníficos lá da Paraíba De Monteiro Obrigada, Fabiana Obrigada, Fabiana É Diana dos Teclados Música Música Querendo, querer, se vai querer Me querer, querer mal, querer bem Ou ninguém age ninguém Querendo, querer, se vai querer Me querer, querer mal, querer bem Música Todo mundo sabe que Clebão gosta de tirar a onda Música Mas eu quero ver até onde você quer chegar Música Quando a gente fica nova e nova de perder a conta Música Mas a incerteza bate quando você não está Música Será que tem outra garota apaixonada como eu? Música Será? Tá só esperando a hora de dizer adeus? Música Será? Música Mas por a verdade tudo que me prometeu Será Música Sei lá Música Se vai, se vem, se querendo e querer bem Me enamorou amizades pra mim Oi tá legal, tudo bem Se querendo e querer bem Me chamem com a chaveca, diga lá meu bem Música Música Me enamorou amizades pra menem Oi tá legal, tudo bem Se querendo e querer bem Me chamem com a chaveca, diga lá meu bem Música Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será? Será? A mais pura verdade tudo que me prometeu Será? Sei lá Se vai, se vem, se querendo e querer bem Me enamorou amizades pra mim Oi tá legal, tudo bem Me chamem com a chaveca, diga lá meu bem Me enamorou amizades pra mim Tá legal, tudo bem Me chamem com a chaveca, diga lá Querendo e querer se vai querer me querer Dança gatinho, dança Querendo e querer se vai querer me querer Querer mal, querer bem Querendo e querer se vai querer me querer Querer mal, querer bem Ou ninguém é de ninguém Querendo e querer se vai querer me querer Querer mal, querer bem Dança, gatinho. Dança. Pegar uma aguinha aqui, galera, pra molhar as palavras. Minha água já acabou. Alô, galera, vou tocar aqui pra Netinha, mais uma. O clássico. Alô, Netinha, essa é pra você, hein? Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. E acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher. É Diana dos Teclados. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Obrigada, Cleio. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me usa, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher. Dança, gatinho, dança. Alô, Regiane. Ricardo, obrigada. Fabiana, casei. Alô, Nil. O Nil do Espetinho Nil, gente. O Espetinho do Nil é show, posso falar, já comi. Sabor e qualidade é no Espetinho Nil. Onde é que ele tá agora, hein, netinha? Tá circulando, tem um ponto fixo. Se tiver, pode falar aí. É isso aí, galera. Quem quiser fazer pedido. E eu sou Beto Caco, tô voltando agora, meio desatualizada, mas... Tamo aí. Fabiana, Fabiana, que é um shot. Então, bora de shot, Fabiana. Tá certo, né, gente? Isso aí. Fazer um soladinho de um shot aqui pra vocês. Isso aqui eu vou cantar um, hein. Dança, gatinho, dança. Alô, Fabiana, essa é pra você, hein. Se voltou, eu cantou aqui. Tentar lembrar é essa. É Tiana dos Teclados. Obrigada, Raíldo. Moreno, me convidou para dançar o shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu cargocha. E fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito. Ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços desse morango. E eu forrozei até hoje a clarear. Oi, 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 oi. Me encantei com teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu bem, vamos chamar. Oi, 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 oi. Teu jeito de balançar o corpo inteiro. Faz meu coração bater. Ligeira, assim eu vou me apaixonar. Moreno, me convidou para dançar o shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu contorce. E fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito. Ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços desse morango. E eu forrozei até hoje a clarear. Oi, 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 oi. Me encantei com teu olhar. Moreno, chega mais. Meu bem, vamos chamar. Oi, 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 oi. Teu jeito de balançar o corpo inteiro. Oi, 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 oi. Vou me apaixonar o corpo inteiro. Oi, 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 oi. E oi, 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 oi. O Clay está tendendo a cantar também, é legal Será que eu lembro alguma do Fala Mansa, galera? Do Chotinho? Olha só a introdução Dança, Gatinha, dança Dança, Gatinha, dança É isso aí, galera! Pela primeira vez aqui no Facebook, Diana dos Teclados Quem quiser fazer pedido, galera, se eu souber, eu topo, hein? Alô, Gil Dantas! Boa noite! Boa noite! Eu já tentei de tudo pra tirar Alô, galera! São José do Caiana, na Paraíba! E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarsis Quando passa a saudade Vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela É Já tentei cana na minha goela Já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você No outro gole na minha goela No outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarsisio Quando passa a saudade Alô, Zélia Pereira Boa noite Assunção, Paraíba Obrigada Vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Mas tô bloqueado de tudo na vida dela Boa noite, galera Sejam bem-vindos A primeira live da Diana Os Teclados Aqui no Facebook Obrigada, galera Que tá curtindo aí, ó Quando vocês tão curtindo Eu tô vendo subindo aqui os coraçõezinhos Os joinhas Obrigada Valeu, Felipe, também Que mandou as estrelinhas Obrigada E aí E aí E aí E aí Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em amar você Queria Queria tanto com você Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz Que você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Obrigada, Nechinha! O repertório ainda tá mais ou menos Mais ou menos Que eu tô voltando agora Tem mais ou menos um mês assim Que eu resolvi voltar Fazendo as lives Então vou atualizando o repertório Conforme o tempo, galera Mas vamos lá O Clei quer Cabaré Pra eu, Fernando Henrique Obrigada! Hoje tem É Diana dos Teclados Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair Vou sair pra usar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou vender louco Não importa o que diga Eu não vou mais Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem cá, varei essa noite 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 Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter no logo Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus por da sua vida Eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Acabar essa noite Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Tem que acabar essa noite Certo, né galera? Só daí eu não sei não, Cle Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Preparo o olho que lá vem o choro Preparo o bolso que lá vem a vida O travesseiro que lá vem a sônia Para os piores dias da sua vida Não vai ser porque está de consolar É só você e o seu coração É só você e o seu coração Não adianta nem espertear E dessa vez você não escapa não Será que eu lembro, né Tia? Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Lembra uma aí, Lechinha Me manda aí pra ver se eu lembro também Acho que eu lembro uma Um forrozinho romântico Deixa eu ver aqui Acho que essa daqui eu lembro, né Tia? Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Tem amor pra mim Eu estou aqui Pra te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Olhei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toque em mim Eu fico toda molhada Obrigada Obrigada, netinha Obrigada, gratidão Eu fico arrepiada E quando você toque em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrepiada Obrigada Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Olhei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toque em mim Ah, 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 eu fico Te juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toque em mim Ah, 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 eu fico arrepiada Ah, 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 ah Você se lembra mais uma aqui? Essa daí eu não sei, Clei Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Essa mais especial com a minha amiga netinha Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Obrigada, Gileia Que foi embora, disse que vai voltar Perdido no meu coração Seu lugar Ah, que pena o meu coração Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, ninguém quis saber Se estava frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Alô, Gil! Gil, fui na Paraíba um mês retrasado, cara Dei só uma passadinha, foi coisa rápida Então, galera Essa é a primeira live da Diana dos Teclados Aqui no Facebook Netinha, essa daí eu não estou lembrando agora Mas a próxima live eu vou cantar pra você, tá? Beijo, Aline Alô, Giléia Então, por enquanto eu estou só aqui nas redes sociais, galera Estou lá naquele outro aplicativo, sabe? Aquele app vizinho lá O TT, sabe? Estou nele também, fazendo lives lá Quem puder seguir lá, segue lá também Aqui no link da Bill no Facebook A gente tem um link lá com várias informações Todas as redes sociais Quem quiser acompanhar, clica lá Se quiser entrar no grupo do nosso grupo do WhatsApp também Ficar por dentro das informações Por enquanto eu não vou fazer... Alô, Domingos Por enquanto eu não estou fazendo apresentações presenciais ainda, galera Só por aqui mesmo Só aqui na internet Eu vou fazer a minha saideira Todas as vezes que eu for fazer live Eu vou divulgar aqui no Face Essa é a primeira Foi uma coisa meio decidida de última hora Não deu pra fazer aquela divulgação Mas... Obrigada a presença de cada um de vocês Vou fazer aqui a minha saideira Alô, Gil? Oi, Dani! É, Dani, eu lembro Pois é, gente Que legal ver vocês aqui Vou fazer a minha saideira, tá? Obrigada pela presença de cada um de vocês E até a próxima Vou estar sempre por aqui, hein, galera? Curte lá a página Segue lá no aplicativo vizinho Certo? Pra gente ficar juntinho aqui Sempre vou estar por aqui cantando pra vocês Marília Peraí Vou cantar uma da Marília pra você Depois eu faço o forró solado Vai ser a saideira, tá, galera? Vou cantar da época que eu parei, hein, galera? Essa não é pra você, Giléia Deixa eu me dar um pouquinho É Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se, hein? Valeu, Wilson! Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Obrigada, Netinha, pelas estrelinhas Valeu, Felipe Gente, obrigado por apoiar minha carreira aqui na internet Atenção demais Gratidão E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer-se, hein? Você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Valeu, galera Obrigada Até a próxima Se Deus quiser Fazer um soladinho aqui pra vocês Quem tiver em casa Arrasta o sofá E, ó Bora dançar Dança, gatinho Dança É Diana dos Teclados Tchau 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 Alô, Dani, lembra? 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 Alô, Dani, lembra?